E você vai ver o Fiji Soutembunda. Paola Carozela foi a convidada desta sexta-feira no Podpá. A participação da chefe de cozinha gerou polêmica ao falar sobre seguidores com mais de 40 milhões de seguidores no Instagram. Os internautas logo interpretaram que Paola estaria falando de Virgínia Fonseca, que possui mais de 43 milhões de seguidores em suas redes sociais. A apresentadora falou que não sabia o motivo de Virgínia ter tantos seguidores. Influencers que tem 42 milhões de seguidores e só postam fotos de bunda. E eu fico olhando às vezes. Hoje eu conheci uma que parece que inventou uma base que cai. Não entendi, não sei quem é. Mas aparentemente a minha filha me contou. Tem, sei lá, 480 milhões de seguidores. E aí você vai ver o Fiji e só tem bunda. Você fala, por que tem 40 milhões de pessoas que seguem? E foi muito legal essa conversa. Porque eu falei, por que que 40 milhões de pessoas seguem essa mulher que só posta foto da bunda? E a minha filha com 100 anos falou porque querem ser igual a ela. Então, por um lado, tem um monte de gente que almeja isso, que acha que é a fórmula da felicidade, ou da perfeição, ou do que for. Mas tem uma galera, graças a Deus, enorme, que se identifica com vocês. Porque estão aqui falando o que vocês sentem. E porque estão aqui sendo quem vocês são, sem filtros. Se inscreva no canal e ative o sininho. E fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.